Música Ei, é você mesmo! Se tem algo que você não deve esquecer É que você é muito especial Principalmente aos olhos do nosso pai Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu cabelo A cor de sua pele O tamanho do pé Altura, peso, medidas Na perna e barriga Bem assim como é Você foi criado Foi separado Pra servir a Deus Do jeito que você é Insubstituível Você é incrível Só precisa ter fé Com isso um apelido Não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido Se for um carinho Do seu coração Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim O seu nariz O seu nariz Boca, sobrancelha Queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos Ele não esraiou Tudo fez de primeira O seu nariz Boca, sobrancelha Queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos Ele não esraiou Tudo fez de primeira Você foi criado Foi separado Pra servir a Deus Do jeito que você é Insubstituível Você é incrível Só precisa ter fé Por isso um apelido Não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido Se for um carinho Do seu coração Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Você é especial Não existe outro igual Deus criou você assim Diferente de mim Diferente de mim Você é especial Tchau 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 Eu esqueci de falar o tchau Tchau Gravou o tchau Acho que agora é isso Tchau 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 Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim O seu cabelo, a cor de sua pele e o tamanho do pé Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga Bem assim como é O seu cabelo, a cor de sua pele e o tamanho do pé Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga Bem assim como é Você foi criado, foi separado Pra servir a Deus do jeito que você é Insubstituível, você é incrível Só precisa ter fé Por isso um apelido não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido se for um carinho do seu coração Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim O seu nariz, boca, sobrancelha, queixo, peste e orelha A cor dos seus olhos, ele não ensaiou Tudo fez de primeira Você foi criado, foi separado Pra servir a Deus do jeito que você é Insubstituível, insubstituível Você é incrível, só precisa ter fé Por isso um apelido não será ouvido Se ele for uma gozação Mas será atendido se for um carinho do seu coração Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim Diferente de mim Você é especial Tchau! Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim Deus criou você assim, diferente de mim Você é especial, não existe outro igual Deus criou você assim, diferente de mim O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga Bem assim como é O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé Tchau! 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 Tchau!